E aí companheirada, camaradas, eu sou o Wilber, presidente da UJS em Onápolis e a juventude está aqui organizada, fazendo parte desse belíssimo evento o evento do Dia dos Trabalhadores, que seria amanhã, dia 1º mas estamos aqui um dia antes para aproveitar esse sábado, a Feira do Piqui a movimentação da nossa praça, mas está mandando um recado aos trabalhadores um recado de comemoração pelos direitos que a gente já conquistou mas também uma reflexão sobre a luta dos trabalhadores até aqui todos os direitos que a gente conquistou, ele precisa ser mantido e ele é mantido de uma única forma, com muita luta, com organização e com fé então vamos lá, manter essa fé, manter essa força, essa nossa resistência na política, na democracia, no Estado Democrático de Direito para derrubar esse governo que infelizmente tem tentado tirar os direitos dos estudantes os direitos dos trabalhadores e colocar uma alternativa ao capitalismo uma alternativa aos bancos, aos grandes empresários uma alternativa que valorize de fato a classe trabalhadora e a juventude a gente não quer só comida, a gente quer comida, a gente quer comida, a gente quer comida, a gente quer a vida como a dia quer A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e não pela metade E assim segue a nossa vida Entre o rebaçamento de passado e de futuro A centralidade, como eu falei, está na Corte A arte imita a vida e a vida imita a vida E saúde para todos nós A presença de cada um de vocês, vocês sabem a importância que você está nos proporcionando Aqui está prestigiando esse evento formado pelas centrais sindicais, a Corte, a CTB, a Colutas Também pelos sindicatos aqui representados, o Sindiacs, o SICOM, a PLB, os sindicatos bancários E os movimentos sociais que são de sua importância Representados aqui pelo MST e o movimento estudantil Dia 1º de maio é uma data importante E para relembrar um pouco, muitos trabalhadores tiveram que perder sua vida Para poder gerar esse dinheiro trabalhador E a gente celebra Mas infelizmente, nos últimos anos nós não temos muito o que celebrar Porque nós estamos perdendo o nosso poder de compra Nós estamos perdendo os nossos direitos E isso é importante vocês ficarem sabendo Que a política desse governo que aí está É uma política que não privilegia o trabalhador O trabalhador ele está tendo a sua renda achatada de uma certa forma A Cesta Bática já consome 61% do salário mínimo E o restante, o que é que você vai ter? Saúde? Lazer? Então foi muito bem clara a fala do tal ministro da Fazenda Ou você tem o emprego Ou você tem trabalho Ou você tem direito Então, desde a reforma trabalhista Desde o golpe de 2016 Os trabalhadores vêm perdendo seus direitos E nós temos que reverter Precisamos reverter esse processo Nós já somos cerca de 12,1% Da população desempregada Nós temos quase 13 mil 13 mil Milhões de brasileiros desempregados Sendo que temos 26 milhões De pessoas sem carteira de nada Trabalhando na informalidade E o governo não está nem aí Por que não está nem aí para o trabalhador? Porque eles estão privilegiando e dando benefícios A quem está nos seus quartéis Comprando simplesmente Viagra Comprando potos peniana Leite condensado E a população, o trabalhador Tendo os seus salários achatados Os seus direitos retirados Então é importante que nós temos Que eleger O governo de esquerda Eleger o governo Lula E os seus deputados e senadores Para que nós possamos recuperar o poder de compra E podemos recuperar também Os nossos direitos que estão sendo retirados Trabalhadores e trabalhadoras Os companheiros dos assentamentos Aqui da nossa Costa do Descobrimento Em especial aqui do município de Eunápolis Nossos companheiros trabalhadores da educação Da saúde Os trabalhadores em geral urbano Esse é um dia importante Para todos nós É um dia que marca A comemoração do dia dos trabalhadores Mas infelizmente Ultimamente Nos últimos 6, 7 anos Os trabalhadores do Brasil Não tem o que comemorar Toda a luta Que nós fizemos Para poder conquistar os direitos Da classe trabalhadora Seja ela em qualquer espaço Esses direitos têm sido retirados Justamente pelo golpe Que foi dado Aí na presidenta Dilma Justamente para que o pobre Possa pagar a conta Dos ricos Então essa é a realidade que nós estamos vivendo Essa semana passada Nós fizemos uma marcha De feira de Santana Salvador O MST Justamente reivindicando E ao mesmo tempo Dialogando com a sociedade Sobre o momento que nós estamos vivendo No campo e na cidade No campo com a falta Das políticas públicas Para que os trabalhadores E trabalhadoras possam Produzir alimento saudável E comercializar Nas feiras livres Denunciando A violência no campo O que nós temos tido Do ponto de vista De ataques Da direita De ataques Daqueles e daquelas Que não acreditam Em uma reforma agrária Atacando e assassinando Os trabalhadores E trabalhadoras rurais Nós fizemos também Esse papel De denunciar Mas ao mesmo tempo De cobrar Do governo Uma pauta Que inclua Os trabalhadores E trabalhadoras do campo No orçamento Da união Porque nós acreditamos Que essa é a solução Portanto Quero parabenizar Todos os movimentos Todos os sindicatos Que se empenhou Para poder fazer Esse momento Um momento de Compartilhar O nosso sentimento Um momento também De reflexão Um momento de chamação Para que todos nós Possa cada vez mais Nos conscientizar E conscientizar Aquele que ainda está Lá na cidade Aquele que ainda está No assentamento Aquele que ainda está Na zona rural Com um pensamento Ao contrário É momento de nos unir Nós vamos enfrentar Esse ano Um ano Muito difícil E é um ano De decisão Da vida Dos trabalhadores E das trabalhadoras É vem a eleição aí E a eleição Tem dois projetos Um projeto De inclusão Que inclua Todos nós Os trabalhadores E trabalhadoras Seja do campo Ou da cidade Um projeto Que inclua Todos aqueles No orçamento da União E um projeto De exclusão Exclusão dos trabalhadores Exclusão da classe Mais humilde Desse país Então nós precisamos Ter consciência Daquilo que é Para nós fazer Então quero parabenizar E dizer que o MST Está lado a lado Com os trabalhadores E os trabalhadores do campo E por falar na condição De trabalhador público A gente está sofrendo Ataques De pessoas Que devem Governar o município Governar o município Para todos e todas Governar o município Ouvindo todos e todas E nós estamos sofrendo Ataques Daqueles que deveriam Construir uma cidade Decente Uma cidade Com educação De qualidade Uma cidade Uma das cidades Que mais morrem jovens Mais matam jovens E a gente não tem Uma educação Para todos e todas Nós estamos Há mais de dez dias Em um movimento De trabalhadores E trabalhadoras Na luta Por condições Dignas de trabalho E quando a gente fala Condições dignas A gente fala De escolas decentes Escolas Onde os filhos Dos trabalhadores Estudam A gente está falando Da escola pública É o lugar Do filho e filha De trabalhador É lá que estudam Os filhos Dos trabalhadores E nós estamos lá Dizendo aos filhos E filhas De trabalhadores Que eles precisam Se estudar Eles precisam Se modificar O seu ambiente Eles precisam Se exigir Os seus direitos E a hora Que você é Trabalhador Independente da função Que ocupa Você precisa Se valorizar E nós tivemos Nos últimos tempos Todos os nossos direitos Negados Nós tivemos Reforma trabalhista Reforma previdenciária Onde todos nós Perdemos A nossa condição De dignidade De aposentar Com o salário Que a gente Quando a gente Chega numa idade De aposentar A gente não tem Nem condição De aposentadoria De viver Como bem disse Aqui Moisés Quando ele fala Da condição Dos desempregados A informalidade A reforma Trabalhista Quando a gente Viu a fala Na época da reforma Trabalhista Que era pra dar Mais emprego No entanto Nós estamos aí Com 13 milhões De desempregados E mais 13 No emprego informal Que reforma Trabalhista Foi essa E nós enfrentamos Eu olho aqui Vejo todos Os nossos companheiros Que fomos pra rua Dizer não A essa reforma Trabalhista E nós estamos Aqui num comércio Onde na época A gente tinha Um sindicato Forte Ainda é forte O 5.1 Mas a gente Precisa dizer Que o trabalhador Tinha condição De se filiar Hoje a gente Está no emprego Informal Na maioria das vezes Com emprego informal E quando a gente Trabalha na informalidade Nós não temos Direito ao FGTS Nós não temos Direito à aposentadoria Então a gente Está na condição De Análogo Praticamente A escravo E o trem está cheirinho Meu filho Vamos pra frente Pela frente Que a gente chega lá Obrigado Para falar um pouco Da nossa luta Enquanto sindicalistas Trabalhadores E é importante Eu representando Aqui o sindicato Dos agentes Comitários de saúde Com base de Mias Falar um pouco Também da nossa luta Enquanto trabalhador Para manter O sistema único De saúde A gente tem Visto uma grande Ameaça Desse governo Que nós temos aí Governo federal Em acabar realmente Com o sistema Único de saúde Que é esse Que faz A saúde Da população brasileira O sistema Único de saúde Que nós conseguimos Através Da luta Criar Pela lei O sistema Único de saúde Hoje Que faz Com que a categoria Os trabalhadores E a população Tenha realmente O direito A saúde Como um direito Ao cidadão A gente hoje Também encontra Uma grande ameaça Essa semana Os prefeitos Fizeram a marcha Nacional A gente tem que Observar quais foram Os prefeitos Que foram para a marcha Nacional Para poder acabar Com as lutas Dos trabalhadores Os trabalhadores Que estão com Piso Para serem aprovados A enfermagem Os agentes De saúde E outros Trabalhadores Foram pedir Ao Senado A Câmara De Deputados Para que Extinguisse O piso Dessas categorias Que são importantes Para o sistema Único de saúde Do nosso país É importante A gente salientar Que a nossa luta Enquanto trabalhador Ela também Permanece De uma forma Que a gente possa Também garantir Para que a população Brasileira A população baiana Tenha direito A saúde Apesar Que a nossa Luta Não para Nem dos sindicatos Acho que de sindicato Nenhum A luta Para Porque a luta É feita Por trabalhadores Por trabalhadores Que estão na luta Realmente Por nós Sindicatos E por aqueles Que nos acompanham Aqueles que acham Que é necessário Sim Ter a luta Companheiros A gente vem Perdendo os direitos Não é só Os trabalhadores Dos comércios Professores Mas os trabalhadores Rurais Também Nós temos Assalariado Que hoje É uma briga Para a gente Conseguir manter Os salários Deles Que é assalariados Rurais Então companheiro A luta É para todos Aqueles que achar Que devem lutar Eu acho Que devem nos seguir E seguir A todos aqueles Que saem na luta Como a companheira Jovita Que está na luta De dez dias Companheiros Nós vivemos Num mundo Que onde não se luta Não se tem nada Infelizmente É o nosso país Que a gente Tem que lutar Para ter Dignidade Escola Saúde É o que nossa cidade A gente não tem Nem saúde